Hoje nós iremos falar de um perfume importado, maravilhoso, que pode ser o seu companheiro pra todas as horas. O que nós chamamos aqui do famoso perfume assinatura. Aquele cheiro, galera, que vai com tudo. Estou falando dele. Nada mais, nada menos que Hugo Boss Reversed. Esse perfume não é um lançamento, mas é uma novidade que chegou pra mim recentemente. E vou dizer pra vocês, eu me apaixonei por essa fragrância. Tá curioso pra saber tudo sobre ele? Fique até o final deste vídeo. E sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai. Se você ama andar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes importados e nacionais, comece curtindo esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue também no Facebook e no Instagram. E participe do nosso grupo exclusivo do canal, o grupo do aplicativo Telegram. Você pode comprar esse perfumaço aqui direto no site The King of Tester, galera. Olha, uma loja top, né? Que trabalha com perfumes importados assim a preço de Miami. Esse perfume, por exemplo, de 100ml, tá custando R$239. Cara, e não é o Tester não, gente. É o perfume lacrado, selado, nessa caixa aqui, que é a caixa apresentação de venda. Sensacional, gente. Tá valendo muito a pena. Uma super oportunidade no site The King of Tester. Perfume importado, maravilhoso. Agrada facilmente por um preço top, tá bom? Vou deixar aqui na descrição. Vamos lá, gente. Quero mostrar pra vocês, então, aqui, com mais detalhes, a apresentação desse perfume. Vocês já viram o vidro dele? É muito lindo, né, gente? Altamente, assim, colecionável. Pra quem nunca viu esses vidros da Hugo Boss, ele é tipo um cantil, ó. Tá vendo? Vai aqui pra baixo. Incrível. Eu, por exemplo, já conheço essas fragrâncias há muitos anos. O Hugo Man Tradicional. Foi um dos primeiros perfumes importados, assim, que eu tive contato na vida. E esse é um flanker, né, dessa linha, que é a linha Hugo Man, que já existe há tantos anos. E essa é a caixa. A caixa é desse jeito aqui. Ela é branca. É uma caixa muito fina. Uma caixa muito simples. Até parece uma caixa de tester, mas não é. Tá? Aí ele vem escrito aqui, ó. Na parte de cima, Hugo. É um Old Toilette. Detalhe, gente. 125 ml, né? Tamanho espetacular. Aqui atrás, vem as notas escritas. Bergamota, alecrim, vetiver. Tem bergamota. Tem mais coisas aqui, tá? Que não estão escritas aqui atrás. E aqui na lateral, detalhe importante pra evitar falsificações, tá? Dá pra ver aqui, se eu fizer assim, ó. Ele é difícil de ver até a olho nu mesmo. Tá vendo que tem um Hugo escrito aqui, ó? Tá? Nessa lateral aqui. Vocês estão vendo aí, né? Hugo, beleza? Aqui embaixo, tem um carry code. Importante também falar isso. Code batch aqui. Código de barra. Então, esse é o frasco original do perfume Hugo Boss Reversed, tá? Ó, o outro batch code vem escrito aqui, ó. Isso é importante também pra vocês verificarem. 1067, beleza? Vamos lá, gente. Eu vou começar esse vídeo do jeito que vocês gostam, borrifando, né? Vamos lá, então. Vou mandar aqui, ó. Umas... Umas oito, nove borrifadas. Vou aproveitar, vou aproveitar. E vou mandar uma aqui na minha mão esquerda. Apareceu aquele bonequinho agora. E vou mandar... Ui! Vamos lá, então, gente. Vem comigo aqui. Vamos lá, ó. Uau! Uau! Galera, o cheiro deste perfume é simplesmente maravilhoso. O que é bravo? É uma fragrância, galera, com essa pegada de frescor incrível que vem através da nota de grapefruit logo na primeira borrifada. Vamos começar aqui já a falar das notas desse perfume. O que você vai sentir quando você borrifar essa fragrância maravilhosa aqui, que é o Hugo Riverside. Bom, como eu já falei aqui, toranja ou, no caso, grapefruit, bem no começo, tá? É um toque achicletado, é um toque suculento, com uma pegada adocicada. E essa nota de grapefruit, ela é muito usada na perfumaria. Você vai encontrar ela no Lacoste Blanc, você vai encontrar ela no Blood Chanel, você vai encontrar em diversos produtos. Aqui é mais um. É uma nota que dificilmente ela causa uma repulsa. Dolce & Gabbana The One também trabalha com a toranja. Vários e vários perfumes, tá? Geralmente, o perfume que tem grapefruit é um perfume agradável. Vamos dizer assim, beleza? E aqui a gente tem essa pegada suculenta e muito gostosa, que dá água na boca quando você sente. Temos também aqui, eu sinto, aquela maçã verde de bós, bem sutil lá no fundo, tá? Um DNA da linha Ubumen. Dá pra sentir tranquilo aqui. E a bergamota bem sutil também. Então, uma abertura frutada, deliciosa, viciante. Que é feita por grapefruit. Essa maçãzinha verde, que é um DNA da linha Ubumen. Quando você sentir, se você gosta do Ubumen, vou deixar na tela pra vocês verem. Você vai lembrar. Não tem como não lembrar, tá? Quem gosta do Ubumen e já usou bastante o Tommy Hilfiger tradicional também, que traz essa pegada parecida, vai conseguir sentir aqui. E você sente, além desses cítricos, um toque levemente aromático. Claro, que vem aqui do alecrim, mas tem também um pouco de sálvia. Tem também um pouco aqui de alguns temperos frescos. Você vai conseguir sentir mais ou menos como se fosse um hortelão, manjericão. Um toque verde, refrescante. Um pouco dessa vibe tem aqui, tá? Então, começo. Frutado cítrico com especiarias frescas. Bem assim, discretas. Lá no fundo, dando aquele DNA sutil, aromático da linha Ubumen. Sinto também a maçã verde, isso não tem como negar. Pelo menos no meu olfato ela aparece bastante e dá pra associar ela com o Ubumen tradicional. E no coração, como eu já falei, o alecrim, que é uma nota maravilhosa, gente. Uma nota muito confortável. É uma nota que é muito utilizada também em aromaterapia, né? A gente vê aquelas linhas home care pra casa que tem bastante alecrim. Top demais. Temos aqui também um pouco da lavanda, que na verdade, assim, trabalha em conjunto com o alecrim, trazendo esse toque relaxante, confortável. E base amadeirada, com cedro, com vetiver, com algumas notinhas amadeiradas aqui mais frescas. Não é um amadeirado pesado, não. Bom, gente, em questão de notas é isso. É um perfume com uma certa simplicidade, mas ao mesmo tempo também é uma fragrância, vamos dizer assim, com bastante notas. Mas ele não tem poucas notas, não, tá? Ele tem bastante complexidade também de ingredientes. Vamos falar então agora de ocasiões. Pra que momento você vai usar essa fragrância aqui? É um perfume perfeito, assim como o seu pai, o Ubumen, para você utilizar em todos os momentos da sua vida. É um perfume de cabeceira. Isso que é legal dele. Você vai, por exemplo, usar muito essa fragrância. Não é um perfume que vai ficar ali parado por muitos anos. Isso é o legal dele, tá? É versátil, é usável. É como uma calça jeans que serve pra vários momentos. E uma camiseta preta, básica, com um tênis branco ou um tênis preto. Pra o trabalho vai bem. Seja um trabalho mais casual ou até um pouco mais formal, tipo escritório. Pra faculdade vai bem. Pra escola, pessoal mais jovem dá pra usar. É atemporal, atende todas as idades, assim como o Ubumen tradicional. Apesar de ter uma vibe de frescor, uma vibe um pouco mais jovem, é atemporal, sim. Então é isso. Faculdade, trabalho, dia, noite, vai com tudo. É um perfume de cabeceira, um perfume assinatura. Na questão de performance, olha, não esperava muita coisa. É difícil algum perfume da Algo Boss ter grande performance. Com exceção do Boss Bottle Intense, ou de Parfum, Boss Night e Boss Bottle Oud. Todos os outros são bem razoáveis. Esse daqui não é diferente. Em torno de 6 horas na pele, tá? É um old toalete. E o legal é que você tem 125ml. Então dá pra você usar um pouco mais, como eu fiz hoje aqui. Mandar 8, 9 borrifadas. Borrifa bastante na roupa, que você vai ter um resultado aí de 8, 9, 10 horas até borrifando na roupa. Com certeza, né? Aliás, na roupa ele fica até dias, né? Falei besteira aqui. Mas se você borrifar na roupa, na parte aqui de dentro, ó. Você vai conseguir passar o dia todo perfumado. Isso que é legal. Então, eu recomendo que você borrife aqui. Umas, duas, três. Manda uma aqui na nuca, na parte de trás. Pode espalhar aqui, ó. Mais uma, duas. Uma, duas. E pode finalizar na famosa do pescoço. Eu não costumo usar muito aqui nos pulsos, não. Mando mais nessa região aqui, tá? E eu gosto de borrifar aqui dentro, porque fica um pouco mais protegido. E caso você transpire, além de pegar na roupa quando você borrifa, acaba transpirando um pouco aqui nessa região. Então, exala um pouco o perfume e o tecido segura bem também a fragrância. Beleza? Galera, essa foi a minha resenha do Hugo Boss Reversed. Não esquece que você pode comprar ele no site The King of Tesser por 239, 125ml. O preço é top. Eu acho que pelo valor que é cobrado, tá excelente em tudo. Em tudo. É muito fácil de agradar. Eu falei isso? Não sei se eu falei. Mas ele é hiper blaster elogiado, tá? Perfume assim, pra comprar no escuro. Dificilmente alguém não gosta desse cheiro aqui. Eu testei com várias pessoas, alguns amigos, perguntei pra colegas aqui perto. Todo mundo gostou bastante. E pela minha experiência com perfumaria também, conhecendo um cheiro assim, eu já sei que pelas notas e pelo cheiro é de alto índice de agradabilidade, tá bom? É claro que a perfumaria nunca é 100%. Mas de modo geral, eu creio que 90% das pessoas vão gostar dele. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa like, compartilha, comenta aí. Um beijo no coração e até a próxima. Valeu!